O Pau da Bandeira 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 A vida está sendo do alto da serra O pau da panteiga Pai, no nosso Deus, esteja no céu Santificado seja o vosso nome Venha mais ao vosso rei E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O connosco de cada dia nos dá hoje Redoai a nossa bênção Assim como nós perdoamos o céu O connosco de cada dia nos dá hoje Não deseje a regrinação Mas de mais do mal, amém Ave Maria, Jesus, graças a Deus, Senhor, é por você Venha mais ao vosso rei Venha mais ao vosso rei, venha mais ao fruto Vosso rei, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Viva Santa Santa California Santa Maria, Santa Maria Santa Maria, Santa Maria Maria, Maria, rare! Maria, Maria, Clara! Santo Atalho, rogai por nós Santo Atalho, rogai por nós Vamos lá! Vamos lá! Amém! 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 Seus olhos verdes são lindos canaviais Os seus cabelos são pendões de couqueirais As chaminés dos seus engenhos são reais O seu perfume é gostoso demais Cheiro de mel que o vento traz Cheiro de mel que o vento traz Cana a caiana lá do vale da colina É triturada na moenda da usina Como o pulsar do teu coração menina De corpo nu cada vez sempre mais linda Neste riacho quero beber Nas tuas curvas vou me perder Nas tuas curvas vou me perder Menina, moça, linda barbalha Lábios de açúcar, beijos de mel Água, corrente, cristalino, véu Caudas do tempo, pedaço do céu Caudas do tempo, pedaço do céu Clarão de lua, orvalho e neblina Fruto da terra, fulô divina De redoxita você me fascina Fonte da vida, mãe da minha sina Fonte da vida, mãe da minha sina Seus olhos verdes são lindos canaviais Os seus cabelos são pendões de coqueirais As chaminéas dos seus engenhos são reais O seu perfume é gostoso demais Cheiro de mel que o vento traz Cheiro de mel que o vento traz Cana a caiana lá do vale da colina É triturada na moenda da usina Como o pulsar do teu coração, menina É triturada na moenda da usina É triturada na moenda da usina Amém Voltece a si, presidenta, dout aboutİ Eu acredito Querido da família Todos A deputada Doutor Mostra é Ricardo Aos A cã ve Neleador O Company Nossos A Com Que Lá Nova Com In god São Tabii São Amém. 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 Pré, fri, pró, pro vivo pau de toim Mais de cem anos que é desta maneira Com asa, bomba, anima na brincadeira Vai a cachaça do figalho na carroça Com carnaça de paçoca pra servir a cabroeira Vai a cachaça do figalho na carroça Com carnaça de paçoca pra servir a cabroeira Pé de serra, desce o pau da bandeira Nos braços dos seus devotos, trazendo a bebedeira Pois é veloso, com chapéu de cangaceiro Vai animando o portejo, dando o vivo ao patrueiro Pois é veloso, com chapéu de cangaceiro Vai animando o portejo, dando o vivo ao patrueiro Mais de cem anos que é desta maneira Com asa, bomba, anima na brincadeira Vai a cachaça do figalho na carroça Com carnaça de paçoca pra servir a cabroeira Vai a cachaça do figalho na carroça Com carnaça de paçoca pra servir a cabroeira Mar de cem anos que é desta maneira Com asa, bomba, anima na brincadeira Vai a cachaça do figalho na carroça Com carnaça de paçoca pra servir a cabroeira Vai a cachaça do figalho na carroça Com carnaça de paçoca pra servir a cabroeira Um F, um R, um A, frá E um F, um R, um E, fré Um F, um R, um I, fri Um F, um R, um O, fró E um F, um R, um U, fru Frá, fré, fri, fró Pro vivo pau de toim Mar de cem anos que é desta maneira Com asa, bomba, anima na brincadeira Vai a cachaça do figalho na carroça Com carnaça de paçoca pra servir a cabroeira Vai a cachaça do figalho na carroça Com carnaça de paçoca pra servir a cabroeira Com carnaça do figalho na carroça E o poder denam papagaio O poder denam papagaio Panace 5 Turma Abertura Aventura sem ponto alto O pau da bandeira A joelha é madeira A espalda da fé Pra o pau da bandeira Pra o pau da bandeira Eu posso até Eu posso até Eu posso até Até daí Eu sou bem pequenininho Eu sou Mas quando eu olho pra vocês Vem Tiago Sabe por que? Que olhando pra vocês Eu me sinto forte Porque eu não sou só Nós somos um só Nós somos todos Carregadores do pau da bandeira E a gente Junto aqui desse jeito E quem vence a gente Nem tu, Angico Nós vamos te vencer Vai ser lindo Nem ninguém Porque nós somos Santo Antônio Nós somos carregadores do pau da bandeira E aí E aí meu amigo Não tem desafio que a gente não vença Nenhum Nenhum É assim É família Aqui somos Irmãos Pois Mãe auto Sanifado seja o vosso nome Venha nós o vosso feio Seja feita a vossa vontade Assim da terra Como cello O bom nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles jovens dívidos. E não deixeis cair de redação, mal e grave do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito aos seus olhos e tratados leves, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Viva a Igreja! Tem umas pessoas que são inesquecíveis para nós, inesquecíveis, e a gente não pode esquecer nesse momento. A gente tem nessa mata o som, se vocês pararem, vocês vão escutar, vocês vão escutar do total dizendo que a mata são de vocês, dos carregadores. Vocês vão escutar Augustinho José dos Centros, uma salva de palmas para a gente. A gente tem uma salva de palmas para a gente. Quem esquece o F com o R 1 A? Quem esquece o F com o R? Fé! Quem esquece o F com o R? Fri! Quem esquece o F com o R 1? Fru! E o F com o R 1? Fru! Viva! Fé! Fri! Fru! Fru! Viva! Fru! 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 Fru!